Estou aqui no centro de Cascais para vos apelar a participarem na corrida solidária deste Natal de Cascais. É verdade, é uma corrida virtual em que podemos inscrever-nos, recebemos um dorsal, comprometemos-nos a fazer a corrida nos horários que nós pudermos e estamos a ajudar com o valor total que reverte para as pessoas mais necessitadas este Natal. E a Câmara ainda vai dar o dobro do valor, portanto nós pagamos 5 euros e a Câmara dá mais 5 euros. Portanto, não há nada que seja mau para não participarmos nesta corrida. Corrida virtual solidária de Natal.